Olá família Canaã mais apaixonada por carro do planeta, galerinha, estamos de volta aqui então com o conteúdo aí galera, super bacana, mas antes eu vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom galerinha, não paga nada, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário e já chega deixando o like já, tá bom galerinha, bom, sem mais delongas, esse vídeo vai ser bem rápido, não quero demorar, vamos para o conteúdo então aqui no canal da simplicidade, se você não me conhece, meu nome é Detalhe Pachá, sou criador de conteúdo para estética automotiva, fundador desse canal, o canal da simplicidade, bora lá então, galerinha, olha só, eu falei no vídeo que esse conteúdo ia te ajudar muito, então vou falar sobre algumas ferramentas que a gente tem aqui e é muito barato cara, você tem essas ferramentas, eu vou mostrar aqui, mas primeiro eu quero falar de uma ferramenta que é indispensável, tinha estragado e a gente mandou arrumar, primeiro eu quero falar dela, eu vou falar dessa ferramenta aqui ó, que você tem que ter, é indispensável essa ferramenta aqui na sua estética automotiva, isso aqui vai te ajudar muito, por que vai te ajudar muito? tem vídeo no canal aí, compramos um Vaporetto e testamos, da Britânia, o que que acontece galerinha? olha só, o Vaporetto, todo mundo sabe, é para lavar sofá, para lavar um monte de, dá para você lavar um monte de coisa, você lava sofá, você lava motor, entrada de porta, canaleta de porta, tem vídeo aí no canal, a gente usando as motos barulhentos, usando esse cara aqui, cara, ele tinha estragado e por isso que eu falei, esse vídeo vai ser importante para você, é um item barato, se você comprar aí na Shopping, você vai pagar 400 e poucos reais, ele não estraga, porque ele é a vapor, então é resistência, queimou resistência, troca, queimou um fuzilzinho, troca, é só isso aqui, vai ser para sempre, muito útil para você aí, eu queria falar desse mesmo, desse Vaporetto aqui ó, ah, mas por que baixar, vai me ajudar, cara, isso aqui, além de você fazer as limpezas de entrada de porta, canaleta de porta, vem cá, ó, dá para você fazer a limpeza dessas canaletas, entrada de porta, motor, em volta dos embremas, roda, por baixo, dá para você fazer várias limpezas, eu, porém, limpo mais a interna, uso mais na parte interna do carro, e nas canaletas, que é limcar, cara, e muita gente, esse dia eu vi um vídeo do cara falando que os lavador, é, é, o cara estava criticando o lavador, não pode criticar o lavador, galera, porque o tempo que eles levam para lavar um carro, cara, é, eles trabalham, eles têm que lavar 30, 40 carros por dia, não é fácil, agora a gente lava dois no dia, eu lavo dois, ó, tô com o Jetta, esse Jetta aqui é o segundo que eu lavei, acabou, eu lavei em um de manhã, o Jetta agora acabou o dia, lavei o Mastra e agora o Jetta, uma lavagem detalhada com um enceramento, então, não pode criticar o cara, então, esses detalhinhos de entrada de porta, eles não vão fazer, pedaleira, muitos detalhes, encardinha e volta em embremas, e se você tiver isso aqui, ó, você vai fazer, vai fazer toda a diferença, você vai fazer, um investimento de 500 reais no máximo, mas vai trazer um benefício muito grande para você, outra coisa, se você no vídeo aí, se você procurar no vídeo aí, é, 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 testemo um vaporetto, você vai ver eu fazendo também uma higienização do ar-condicionado, é, mas tem, tem como fazer, cara, você vai pegar o cinta, né, você vai pegar o cinta e colocar no, 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 pode ser no burrificador, não tem problema, ou pode ser também no burrificador, no burrificador de pressão, né, aí, você vai jogar dentro dos dutos, ou vai abrir os dutos do ar-condicionado, vai jogar neles, e vai colocar a ponta da mangueira ali, ó, e vai deixar apertado, o vaporetto vai pegar o produto, vai jogar por dentro dos dutos e da canaleta, e vai sair lá no outro, sabe, sai todas as canaletas, aí você faz em todas, e aí vai ficar também, é, é, desinfectado, né, vai matar todos os rumbos e bactérios, então, um dos, dos produtos, das ferramentas indispensáveis que você tem que ter, cara, aqui, no seu Lavacar, e você vai apresentar um serviço diferenciado, vaporetto, esse daqui, da, é, britânia, esse da britânia aqui, ele é muito bom, galera, muito bom mesmo, queimou um fuzilzinho, em si, paguei, R$19,00 em três fuzils, barato demais, tá, aí, o meu amigo lá, colocou pra mim, nem cobrou nada, tá funcionando, top, logo mais, eu vou fazer vídeo pra vocês, já tem um vídeo no canal, que ele chegou pra gente, esses dias, agora, então, ó, vaporetto, você não pode, e deixar de ter, essa ferramenta, aí, na sua estética automotiva, outra ferramenta indispensável que você tem que ter, na sua estética, galerinha, é o seguinte, ó, o Carlos falou, não, eu preciso de tudo isso, porque eu não faço todo esse tipo de serviço, é, eu também não fazia, mas é muito bom, é muito bom você tá equipado e preparado pra receber novos clientes, novos horizontes, às vezes, você trabalha com público, começa a aparecer outro público, e se você não tiver a ferramenta pra atender, não, vai dar certo. Eu comprei essa aqui primeiro, é uma parafusadeira, ah, parafusadeira, cara, tira a placa, serviço rápido, colocar a placa, algum parafusinho, coloca a escova aqui, fazer limpeza de banco, não, só pra isso mesmo, pra desmontar algumas coisas, porque a bateria dela, não aguenta muito se eu fazer a higienização, você vê alguns vídeos, você vê alguns vídeos aí no YouTube, o cara fazendo com a parafusadeira, coloca a escova aqui, ó, mostrar pra vocês. A gente tem aqui, ó, tem um adaptador, a gente coloca a escova aqui, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não vai comentar a bateria, e aí, o que que a gente fez? O suporte foi eu que fiz também, tá, galera? A gente comprou essa mini politriz aqui, mas não é pra pulir nada não, mas serve pra pulir também, é, vem as, as, as adaptação aqui, ó, da, da, dos pratinhos, ó, tem prato, coloca os pratinhos aqui, tá bom? Você coloca o prato do tamanho que você quiser, tá bom? Pode colocar pequenininho, maior, grande, e ela tem uma velocidade, eu vou testar aqui pra vocês, verem, verem, seis velocidades, ó, 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 vai de um a seis. Essa ferramenta é indispensável você ter. Pra quem é que serve essa ferramenta? Pra você colocar as escovas aqui, também pode colocar o alongamento aqui, ó, tem um pino que alonga, você pode fazer polimento também. Mas pra você limpar o teto, ó, escova de teto, alguns tetos, galera. Lembra bem, tem tetos aí que é, que é injetado, você não pode, BMW, Golf, esse aqui, ó, jeta, não lava o teto, você não vai derrubar o pano. Mas alguns tetos dá pra você lavar, dá pra lavar os bancos, o carpê, tudo é muito mais fácil, tem um cabinho aqui, se você quiser colocar. Então, outra ferramenta indispensável é essa daqui, ó, e você vai achar na Shopee, olha a dica, hein, na Shopee por cento e trinta e poucos reais, ó, da mesma. Na Kazak, muito boa essa marca aqui, tá, galera, muito boa mesmo, olha só. O que que é isso aí, Pachá, é outro? Não, você tem que ter isso aqui também, soprador da Vonder, olha só, esse aqui é um soprador com duas velocidades, eu paguei cento e setenta reais nele, mas no mercado ali tá mais caro, comprei na Shopee, achei por cento e setenta, tem lugar que tá até quatrocentos reais, esse soprador aqui é Vonder, né, marca excelente, é original. Cara, muito bom você ter um soprador, tá, que que é? Ah, você pode soprar as bolhas d'água também, se você quiser secar, de longe, né, põe longe, põe na mesma velocidade, pode ser pra secar, mas eu tenho um ar aqui, mas o que eu uso mesmo, esse aqui é pra tirar, sabe o que? adesivo, só que tem que tomar cuidado, galerinha, pra você tirar o adesivo, tá, sempre de longe, tá, um pouquinho vai tirando, não chega perto, senão tem uma pintura, tá, então, é, olha pra você ver, é um soprador, muita gente fala, ah, amanhã eu tenho que comprar tudo isso aí, não, eu não tinha nada, quando eu comecei, eu tinha uma máquina de esqui, uma boina, um acero, eu sempre falo essa história aqui, e uma margem polir, né, não tinha nada, não tinha ferramenta, não tinha nada, daí eu fui comprando. Então, essas ferramentas, você não pode deixar de ter na sua estética automotiva, sem dizer as Snowfone, né, ó, eu tenho um aqui, ó, Detailer, eu tenho um aqui da Ponto da Mangueira, aqui, ó, Ponto da Mangueira, e essa daqui, da Vônex, eu sempre tinha o sonho de ter da Vônex, né, então, a gente tem três, ó, Ponto da Mangueira, que é da Nação Detelha, o cara que fabricava, agora ele foi pra Nação Detelha, ó, tá bom? Olha aqui, vão andar a Detailer, vão andar a Vônex, você tem que ter isso aqui, isso aqui é indispensável, tá bom, galerinha? Outra coisa que é indispensável, eu quero que vocês vejam aqui, é você ter pelo menos, tava um solo aqui, galera, eu joguei aqui, ó, ó, esse aqui é um Underwatch, boa, essas duas aqui são máquinas de limpeza, essa daqui é duas Bolts, tá, duas Bolts, as duas são Bolts, ó, é importada também, né, de velocidade, tudo, pesada pra caramba, mas máquina antiga essa daqui, ó, muito boa, mas eu tenho outra Skill dessa aqui, que tá desmontada, eu vou mandar arrumar, essa daqui é uma Bolts também, com empunhadura, bem legal, é, o legal dessa máquina aqui é que a cabeça dela gira, cara, é, ela desloca assim, ó, essa cabeça, ela gira pra lá e pra cá, tá, tem uma rotativa, a mais importante, tem outra rotativa aqui, tem uma 15 milímetros da Vônex, e uma 20 milímetros da Claro, o importante é você ter uma rotativa e uma rota orbital, tá, eu tenho uma de 20 e uma de 15, e tenho cinco rotativas, tá, e temos aqui também, ó, essa daqui é a mini politriz, você acopla aqui e gira lá na frente, lá pra você colocar boina pequenininha, tá bom, galera? Vou segurar aqui, tá bom? Então é isso, galera, esse vídeo é muito importante pra você que tá começando na estética, ou você que já tá na estética, tem muitas ferramentas, galera, que o cara fala, mas não use na estética, mas você tem que ter, você tem que tá preparado, olha aqui, olha aqui, chave de fenda, alicate, essa chave aqui com várias boas, comprei barato, tem jogo de chave aqui, ó, bico de ar, pistola, calibrador, bico, calibrador, sim, esse pneu murchar, você vai levar na onde? Tem que encher, põe a libra aqui, ó, esse aqui é o bico de encher, escova, cara, tem de tudo aqui, ó, tem de tudo que você imaginar, tá bom, galerinha? Você tem que ter muitas coisas aqui, a noite que a gente, jogo de chave de pito, isso aqui, ó, pra detalhamento, pra nós, ó, isso aqui é importante, vai te ajudar muito, olha aí, com muitos, sabe quanto eu paguei isso aqui na Shopee? R$29, um jogo de pito, detalhamento, muita lixa, a gente tem aqui, parafuso, parafuso dentro das caixas, aqui muitos parafusos, tem broca, tem um, mas aí você não usa, cara, a chave, essa chave aqui, ó, importante pra você tirar banco, essa chavinha salva muita gente, galera, pra caramba, você entendeu? Taco de lixar, então, família, lavadora, a gente tem três lavadoras, tem duas no conserto, é a marca Catcher, tá, galera? você sem, os produtos que a gente tem, ó, a gente tem produtos limpeza de várias marcas, jogo de pincel, cara, tem muita coisa aqui, que eu posso fazer outro vídeo, mostrar pra vocês, tá bom, família? Então, eu queria deixar, cara, deixar pra vocês, essa dica aí, é, muita gente fala assim, ah, mas é estética, cara, quem trabalha com detalhamento, tem que ter muita coisa, muita coisa mesmo, eu saio por aí, quando eu vou comprar alguma coisa na cidade, eu entro naquelas lojinhas, fico olhando, e esses dias eu descobri um perfume, que eu vou fazer um vídeo falando sobre esse perfume, muito bom, baratíssimo, e muito famoso esse perfume, paguei muito barato, cara, e tá sendo um sucesso aqui no nosso estúdio, quando eu passo ele, todo mundo fica perguntando onde que eu comprei, paguei super barato, paguei 10 reais, se quer um vídeo falando desse perfume, tem outros também, perfume do carro, deixa seu comentário aí, tá bom, galera? Então, o conteúdo foi esse, espero que você tenha gostado, cara, coloca aí, o que você achou da nossa dica, ah, sem dizer, galera, você tem que ter isso aqui, isso é importante, ó, um compressor, é um compressor 120 pés, 120 livros, tá, isso ajuda bastante você lavar motor, aplicar produto, você joga o produto aqui, igual lava carro mesmo, os caras jogam na esnofã, essa esnofã aqui, ó, eu ganhei ela, o cara usava bastante produto, estourou tudo o reparo, eu fui lá, consegui os reparinhos, desmontei ela, arrumei tudo, tá funcionando, o cara achou que nunca ia conseguir arrumar, porque o produto comeu tudo ela por dentro, então é bom você ter um compressor, para você jogar no compressor, com aquela pistola, aquela pistolinha, eu já, aquela pistola, que o lavador usa, eu tenho ali, essa aqui, vou mostrar aqui, para não encerrar o vídeo, a pistola aqui, está até aqui, essa pistolinha aqui, tá bom, aí, vou apanhar lá, aí você não vai estragar a sua esnofã, beleza família, então, a dica foi essa, escreve aí, se você gostou, deixa nos comentários, o que você achou, se tem alguma dúvida, coloca aí, quer mais vídeo assim, a gente vai fazer também, tá bom, Deus abençoe vocês, não deixe de seguir a gente, no Instagram, segue lá, lá tem dicas diárias, todo momento lá, tá bom, segue a gente no Instagram, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, que é muito importante, acione o sininho da notificação, e colabora com o nosso canal, eu sempre deixo o clipe, já nós estamos juntos, fui, tchau, tchau, tchau,